Rapaz, olha só, não se entregue aos cães jamais, não se entregue aos cães jamais, olha, não se entregue, olha só, isto é que é maravilha, eu gosto de ver, é esse, esse crente resolvido que disse, o cão não tem nada a ver comigo, é o cara que deixa o cão cansar, o cão que canse atrás de mim, porque eu não vou parar, eu estou indo, o cão que venha, o cão que canse, olha isso, rapaz, o cão que canse, olha o baile, eis que eu vos envio como coelhos para o meio dos cães, eis que eu vos envio como coelhos para o meio dos cães, por isso não fiqueis de papo com os cães pelo caminho, e só entrem no lugar onde houver filhos da paz, onde todo mundo for canino, não pare, siga, 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 porque a vitória é sua, nem um cão vai te pegar, meu irmão, o senhor te fez ligeiro, você pode passar pela vida tranquilo, limpo, treinado, os bichos vão cansar, e tombar, mas você, eu aposto tudo em você, olha, o Messi é aleijado perto de você, meu irmão, o Neymar nunca driblou perto da sua capacidade espiritual, creia nisso, você pode passar intacto, pode sim, venha, não tenha medo dos cães dessa vida, eles te perseguem? tem muita gente te perseguindo, mas ninguém vai te alcançar, em nome de Jesus começa para você o papo de graça, e a moçada cansa. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você.